Já estou a vê-la. Já estou a vê-la. Já estou a decrescente de representatividade, começando obviamente pelo Partido Socialista e depois a Sra. Provedora de Justiça poderá fazer uma intervenção final até 30 minutos. E neste sentido, eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para fazer a sua... Não, à Sra. Provedora de Justiça, perdão, para fazer a sua intervenção inicial. O Sr. Deputado, não sei se me estão a ouvir e a ver, eu não estou a vê-los, como já tinha dito, mas estão a me ouvir em condições. Perfeitamente, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não tenho nada a pedir desculpa porque eu justamente iria propor ao grupo de trabalho que devolvesse a palavra aos Srs. Deputados. Por uma razão muito simples, eu só hoje soube que a metodologia de trabalho seria essa, só há pouco tempo, há pouco mais de uma hora é que soube, que a metodologia de trabalho seria essa. Com 10 minutos da minha parte de intervenção inicial. Eu, com toda a franqueza, penso que tratando-se este de um grupo de trabalho, de uma reunião de grupo de trabalho, a reunião seria mais profícua se eu começasse por responder às perguntas dos Srs. Deputados. Por um motivo muito simples, é que eu não tenho propriamente, como era um grupo de trabalho com alguma informalidade, eu não tenho nenhuma intervenção inicial preparada. Se os Srs. Deputados quiserem, não obstante isso que eu a faça, eu poderei fazer, mas eu atrevo-me a propor o seguinte, que seria mais profícua. Sra. Deputada de Justiça, muito, muito bem. Eu já olhei para os Srs. Deputados que estão aqui, presentes, e todos, ou com o seu silêncio, ou com o assanar de cabeça, consentiram em começarmos com a metodologia que a Sra. Deputada de Justiça acabou de sugerir. E por isso, eu passaria então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecemos à Sra. Deputada de Justiça a disponibilidade para nos ajudar nesta tarefa, no trabalho deste grupo de trabalho de avaliação destes dois projetos de lei. E ele, efetivamente, como nos suscitam várias questões que, enfim, diretamente estão, suscitam-nos problemas ao nível da compatibilização entre direitos fundamentais em presença, e alguns dos quais, para os quais, obviamente, nos parece muito positiva uma reflexão também da parte da Sra. Deputada de Justiça e da tutela que estas matérias devem merecer. O acesso à informação administrativa é direito fundamental, e portanto é direito fundamental assente na lógica do princípio do arquivo aberto, isso está fora de dúvida. Contudo, os vários regimes jurídicos que, eventualmente, limitam esse acesso à informação administrativa, ou à informação pública, se quisermos falar num sentido mais amplo, não circunscrito apenas à função administrativa, mas essas restrições, também elas próprias, tutelam outros direitos fundamentais, e por isso mesmo colocam, convocam, obrigatoriamente, a necessidade de uma reflexão sobre como ponderar estes elementos. Como já tivemos a oportunidade de dar nota, enfim, no debate que ocorreu na Generalidade, as iniciativas em presença, metodologicamente colocam-nos alguns problemas, e depois também na substância de algumas das soluções também, precisamente no que respeita a esta articulação. O Sr. Deputado, o Governador do Sr. Deputado Carlos Peixoto, referia que a designação adotada para o Grupo de Trabalho foi de desclassificação de documentos, mas o nosso primeiro ponto tem muito a ver mesmo com esta opção conceptual, porque se é certo que há situações que correspondem à classificação, e entendem-se por classificação, o ato formal praticado por uma entidade de apor a um documento uma determinada classificação, muitos dos casos de restrições de acesso resultam diretamente da lei, precisamente para cautelar a proteção de outros direitos fundamentais, ou de outros interesses legalmente protegidos, e não há propriamente uma classificação em sentido de a posição de uma marca, se quisermos, seja de segredo de Estado, reservado, confidencial, secreto, muito secreto, usando os Cegnax ou qualquer outra via de classificação. Portanto, metodologicamente temos esta primeira observação, que não anda muito longe da segunda, também transversal, que se prende com a eventual necessidade de articular este regime com o regime geral de acesso a documentos e a informação administrativa. Porque existindo na lei de acesso aos documentos de administração regimes específicos e normas específicas que acautelam e que definem como é que se procede à concessão de acesso, verdadeiramente a aprovação de um diploma adicional poderia gerar aqui alguma assimetria por um lado, sobreposição e dificuldade de aplicação face àquela que já é a realidade que hoje existe, em que, portanto, a própria lei de acesso no artigo 6 e nas normas que estabelecem as restrições, procura até ter formulações bastante abertas que acautelam situações em que deve ser dado acesso à informação quando existe um interesse suficientemente forte e uma ponderação realizada que admita a superação das restrições de acesso, o que também nos parece estar ausente, indo agora um pouco mais à substância dos diplomas, parece-nos estar ausente de ponderação, uma vez que uma deliberação parlamentar poderia determinar a tal desclassificação e a possibilidade de um acesso. E teria ainda a dificuldade adicional de provocar essa desclassificação com efeitos erga-óminas, ou seja, os regimes de acesso à informação, aquilo que pressupõem é quem demonstrar-se a titular de um interesse suficientemente forte para superar uma restrição de acesso, pode aceder, estando obviamente vinculado a conservar a reserva necessária sobre aquilo que consulta e sobre aquilo a que acede, não podendo divulgá-la e, portanto, o documento não se transforma por esse toque de acesso num documento, não quero usar a expressão desclassificada porque é imprópria, mas num documento pleno e totalmente acessível. E esta dificuldade, agora da perspectiva em que nos interessa bastante o contributo da Sra. Provedora, que é precisamente este, isto tem o risco de desproteger os titulares dos outros direitos fundamentais que potencialmente estiveram, potencialmente, que estão protegidos pela existência de restrições de acesso a alguma desta informação. Em segundo lugar, a nível das questões substantivas, portanto, esta primeira questão é a desprotecção que poderia gerar-se por uma mera deliberação parlamentar a ativar um acesso generalizado a um documento em concreto. Uma segunda, de facto, associada a esta, prende-se com a dúvida que temos sobre se a Assembleia da República, dispõe de margem constitucional para poder operar a prática daquilo que nos parecem ser atos administrativos. Ou seja, a opção de desclassificação de um documento, naqueles casos em que ele está classificado, ou até de determinar que uma restrição deixa de se aplicar, na verdade, não nos parece própria do exercício da função legislativa ou sequer das funções políticas parlamentares. Eu já irei à questão do próprio acesso da Assembleia a certos documentos, que eu acho que essa sim tem interesse e é valiosa, mas é diferente da extensão que temos nestes projetos. Porque admitir que a Assembleia possa desclassificar um documento que foi classificado por outrem, ou até que possa determinar, ao arrepio de previsões expressas na lei, que um determinado documento deixa de estar sujeito a uma restrição, pode desequilibrar e até extravasar aquela que é a esfera de intervenção que a Assembleia pode ter. Em terceiro lugar, obviamente, reconduzindo também à desprotecção que pode surgir para terceiros a partir da aprovação destas soluções, naturalmente a matéria da proteção de dados pessoais surge à cabeça como especialmente relevante e sensível da perspectiva dos cidadãos. Sabemos que muitas das relações que estão em causa são relações contratuais, sabemos que muitas vezes não está em causa diretamente a esfera jurídica individual de um particular e, portanto, na maior parte dos casos estamos a falar de pessoas coletivas, que também são titulares de direitos e interesses juridicamente protegidos, mas não com a mesma esfera e com a mesma escala de proteção que os direitos individuais, mas, em particular, muitos destes casos de restrições e a porta que se abriria, por vezes pode também intercruzar-se com restrições de acesso que se fundam na legislação sobre proteção de dados, designadamente no Regime Geral de Proteção de Dados. E depois, finalmente, a questão principal é mesmo a opção, se quisermos, de desenho destas iniciativas, mas acrescentava ainda duas últimas notas. Uma primeira sobre a eventual desadequação de uma sanção penal aplicável a quem incumprisse este regime de acesso, que é algo que também não tem paralelo na restante ordem jurídica, porque aquilo que conhecemos do incumprimento da legislação sobre acesso à informação, designadamente, o que pode originar, de facto, é uma via judicial que, se levada a bom porto, obrigaria a entidade administrativa a assegurar o acesso, e aí sim, se eventualmente houvesse incumprimento, a aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, mas nunca uma sanção com esta natureza jurídico-penal, que nos parece, neste contexto, afigurar-se um pouco desproporcionada. Esta é a primeira questão complementar. A segunda, quanto à eficácia retroativa por aplicação imediata deste diploma, isto é, ou destes diplomas, a principal dúvida e preocupação que temos é a de que, tendo sido estabelecidas determinadas relações contratuais entre entidades públicas e entes privados, assentes na existência, que tem que ser conforme à lei sublinx, isto é, as relações contratuais estabelecidas, hoje, têm que respeitar o que resulta da legislação de acesso a documentos administrativos, e, portanto, não é por as partes colocarem lá uma cláusula de confidencialidade que o podem fazer licitamente, e, portanto, o que prevalece sempre, obviamente, é a legislação de acesso à informação e a tutela da transparência administrativa, mas, ainda assim, há situações em que é válida e lícita o estabelecimento de cláusulas reservadas de acordo com a legislação vigente. A aplicação imediata deste regime e aplicação a situações e a relações contratuais em vigor parece-nos que, potencialmente, desprotegeria e desequilibraria essa realidade e, portanto, uma derradeira questão que nos preocupa. Como disse, e para concluir, distinta desta, e essa abordagem, e esse caminho não nos parece problemático, mas, como digo, as iniciativas vão muito para além disso, é questão diferente a de saber se o Parlamento, se a Assembleia da República, não deve poder ter um meio de requisitar o acesso a determinados documentos necessários ao exercício da função de escrutínio parlamentar. Ou seja, naturalmente, sabemos quais são os poderes que o Parlamento dispõe no quadro de uma comissão de inquérito, diria que nem sempre se tem que justificar a presença de uma comissão parlamentar de inquérito para que o Parlamento careça de acesso a determinados documentos e informação, eventualmente até contendo cláusulas de reserva de acesso, de confidencialidade ou afins, mas esse é um debate que não obriga a que um documento totalmente se torne público quando não é na sua natureza. Implica apenas que o Parlamento e que os titulares do órgão de soberania possam a eles aceder para o cumprimento da sua missão e desempenho da sua função e, obviamente, tem que manter o dever de reserva que impende sobre todos os restantes cidadãos que manuseiam e que se deparam com o diploma. Ou seja, eu, enquanto deputado, de facto, para poder inquirir o Governo ou para poder promover diligências legislativas ou outras, posso precisar de saber qual é o conteúdo exato da totalidade de um conteúdo, de um contrato ou de uma qualquer outra informação na posse de uma destas entidades, mas isso não me desobriga a ter que manter essa reserva nos casos em que ela serve também uma finalidade e uma proteção de um direito fundamental de um terceiro. E, portanto, não temos de princípio, em relação a esta dimensão, de o Parlamento poder querer exercer o seu direito de consultar um documento, nenhum problema de princípio. O problema é quando o Passos é muito maior do que a perna e transforma um documento que tem que se manter reservado a algum nível para proteção de direitos fundamentais ou de outros interesses legalmente protegidos num documento totalmente acessível, é que me parece que aí sim desequilibraríamos o regime, o regime geral, aliás, as regras gerais, as travas mestras do regime de acesso aos documentos da Administração. Portanto, assim, atrasos largos são estas as nossas principais preocupações e dúvidas e muito agradecemos desde já os contributos que nos possa dar para esse trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Eduardo Alves. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Carmeiro do PSD. Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde à Sra. Provedora de Justiça. Agradecer-lhe a oportunidade que temos de hoje poder contar com o seu contributo que surge no meio de um conjunto de contributos que o Parlamento tem recebido, alguns inscritos. Nós anteriormente já ouvimos o Banco de Portugal em audição oral e agora temos também aqui a oportunidade de auscultar o seu contributo. Há, no entanto, alguns reparos que eu devo fazer relativamente a este projeto. Tem uma iniciativa do PSD que depois o PAN reconfigurou ao jeito deles. A iniciativa do PSD tem uma preocupação essencial e fundamental, que é o direito de acesso à informação. Aliás, nós denominamos o título deste diploma como a desclassificação e o deputado António Felipe, recordo-me bem, na discussão do plenário, tinha referido, se não estou em erro, que isto é mais o direito de acesso à informação, não é tanto a questão da desclassificação, porque desclassifica quem anteriormente já classificou, o que não seria o caso, e eu tendo a concordar exatamente com aquilo que foi dito. Mas há aqui, de facto, esta ideia essencial de que o cidadão, os contribuintes, o cidadão em geral, deve ter direito de poder aceder a um conjunto de informação que sucessivamente vem estando oculta ou escondida dos cidadãos, quando essa mesma informação não deixa de ser bastante relevante porque tem, regra geral, ou pode vir a ter, regra geral, um impacto significativo naquilo que é depois a relação do Estado com os cidadãos, por exemplo, quando cobra impostos ou impõe sacrifícios orçamentais a todos os cidadãos. E, portanto, há aqui esta preocupação essencial à qual nenhum dos diplomas que hoje vigora no nosso ordenamento jurídico dá a resposta, porque nós não estamos a falar de documentos administrativos, aliás, o próprio artigo 3º do nosso projeto tem a cautela de dizer, sem prejuízo de outros regimes, e, portanto, esses outros regimes a que nos referimos é precisamente o regime do acesso aos documentos administrativos, mas também um outro, que é aquele que consta da Lei 15 de 2019, que se refere à transparência da informação relativa à concessão de créditos de elevado valor e reforço do controle parlamentar no acesso à informação bancária e de supervisão, portanto, nós estamos a falar de algo que vai para lá desses dois regimes e, precisamente, porque nós identificamos uma esfera de situações que não estão abrangidas por nenhum dos regimes que hoje estão em vigor. E, portanto, aquilo que foi a iniciativa do PSD, que hoje está em discussão no grupo de trabalho e, portanto, com as audições que vamos fazendo e com os parceiros inscritos que vamos recebendo, é tentarmos aprimorar aquilo que seja necessário no sentido de salvaguardar tudo aquilo que resulta da nossa própria reflexão depois do debate, mas também resulta dos parceiros e dos contributos que temos recebido nas audições neste grupo de trabalho. E, por exemplo, não é preciso ir muito mais longe, imagino que a Sra. Provedora também poderá trazer esses contributos, mas, por exemplo, o Tribunal de Contas já se tinha referido à necessidade de se equacionar, por exemplo, uma forma de os interessados, que são aqueles que veem a informação tornada pública, poderem, antes dessa decisão final, seja pelo mecanismo da resolução, seja por qualquer outro que este Parlamento possa vir a decidir, os interessados, por exemplo, possam dar o seu ponto de vista no sentido, precisamente, de acaucular esses direitos fundamentais que também devem ser supesados atendendo à ideia da proporcionalidade dos diplomas que o Parlamento aprova, e neste caso, em concreto, deste diploma em concreto. A Comissão Nacional da Proteção de Dados também falou dos dados pessoais, mas os dados pessoais, na verdade, na verdade, colocam-se até mais numa situação em particular, que é a divulgação de certos contratos com pessoas coletivas ou individuais que ultrapassam um determinado valor, 2.500 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais, e que originaram perdas ou comprometimento do Orçamento de Estado. E eu aqui devo dizer da relevância que esta matéria tem no direito de acesso à informação, porque aquilo que acontece, e nós temos que assumir isso claramente, é que quando o Estado, através dos seus órgãos próprios, decide que vai apoiar um determinado setor para lá daquilo que seria razoável ou proporcional, e de forma atípica, já tivemos problemas no setor da banca, no setor dos transportes, mais recentemente, e existiram outros, certamente, até no setor da indústria, recordo-me de uma nacionalização, não vai há muito tempo no setor da indústria, aquilo que nós estamos a dizer aos cidadãos é, os recursos do Orçamento de Estado são parcos, mas eu vou usar estes poucos recursos que tenho para dar prioridade a situações de crise que surgem em determinados setores. E quando isso acontece, quando isso acontece, significa que eu vou deixar de ter naquele Orçamento de Estado tantos recursos para afetar à educação, à saúde, à questão da segurança, ao funcionamento dos tribunais e a todas as outras questões ou funções que o Estado tem que dar resposta. E, portanto, o exercício que nós temos neste grupo de trabalho é conseguir filtrar esta malha fina entre os direitos de cada um, dentro da proporcionalidade e dentro do quadro, aliás, o Banco de Portugal falou isso na última audição, não sei se teve a oportunidade de ouvir, mas por acaso eu achei bastante interessante e pertinente, dentro do próprio quadro europeu, por causa do primado do direito europeu, a necessidade também de compatibilizar estes regimes com o direito europeu. Portanto, este grupo de trabalho tem esta função essencial. Nós não podemos dizer que é difícil fazer um diploma destes e porque é difícil desistirmos, não. Nós temos que enfrentar, na minha opinião, o problema de frente e tentar encontrar uma solução que seja equilibrada, que acompanhe os direitos fundamentais que estão em questão, que seja proporcional, mas que ao mesmo tempo acrescente informação lá onde os diplomas que hoje já existem, nomeadamente neste diploma do acesso à informação administrativa, mas também do outro, da Lei 15 de 2019, não conseguem dar resposta. E é este exercício difícil que nós não, na minha opinião, não devemos deixar de tentar fazer e para o qual o vosso contributo, o contributo também da Senhora Provedora, é muito interessante e importante e, portanto, pedia-lhe que dentro do quadro daquilo que foi este meu comentário, dissesse, contradissesse, eventualmente, até alguma coisa que eu tenha dito, mas que pudesse acrescentar qual é a sua visão sobre este processo legislativo, precisamente para que os cidadãos, no fim do dia, possam sentir-se mais representados, mais informados, mais participantes no processo democrático, tudo isso. Porque isso também são preocupações reais, não são figuras abstratas que existem na Constituição e à qual os partidos, o Parlamento, têm o dever, a obrigação de tentar dar resposta dentro do quadro constitucional, dentro do quadro do direito europeu e dentro, claro está, do bom senso e da proporcionalidade a que estamos obrigados. E, portanto, aquilo que eu lhe pedia era, precisamente, que pudesse até, eventualmente, fazer sugestões da sua própria reflexão que nos ajudassem a melhorar o muito que ainda há a melhorar e que temos todos que reconhecer que há muito a melhorar, agora não podemos desistir do processo legislativo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ocaneiro. Vai agora usar da palavra o Sr. Deputado António Filipe, que é a última intervenção dos deputados presentes. Penso que não haverá mais ninguém. Não haverá mais ninguém e, a seguir, depois, a Sra. Deputada de Justiça falar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Deputado de Justiça. Os meus cumprimentos, é sempre um gosto vê-la e ouvi-la, ainda que há distância. E eu creio que neste processo que temos em mãos, tão importante como ouvi-la na sua qualidade de poder de justiça, é também ouvi-la na sua qualidade de uma pessoa com uma altíssima qualificação em matéria de direito público, porque creio que é isso, sobretudo, que está aqui em causa. Eu procuri sintetizar qual é o ponto relativamente ao qual eu creio que esta Assembleia, de facto, carece de alguma contribuição de quem nos possa ajudar a procurar resolver aqui este problema. Eu creio que esta iniciativa tem um mérito que é o seguinte, que é aceitável que os representantes do povo, ou seja, os deputados, da Assembleia da República, não possam ter acesso ao conteúdo de contratos que envolvem recursos públicos, porque existem clausas de confidencialidade nesses contratos. E eu creio que é essa a questão. Ou seja, claro que estão aqui matérias em segredo de justiça, estão excluídas do âmbito de aplicação proposto, a mesma coisa com o segredo de Estado. Mas depois temos aqui o problema, por exemplo, um governo que faz um contrato de parceria público-privada rodoviária ou de um hospital, ou seja o que for, mas envolvendo recursos públicos, envolvendo dinheiro dos contribuintes. E se a Assembleia da República quiser fiscalizar isso, ou seja, porque evidentemente que depois, tendo em conta as competências que o Parlamento tem em matéria financeira, obviamente que isto depois terá implicações em matéria de orçamento de Estado e de déficit público e tudo isso, que é uma competência que os deputados não podem alienar, mas depois, bom, não podem ter acesso porque há ali uma cláusula de confidencialidade. E eu creio que é legítimo procurar encontrar um regime jurídico que considere que isto não pode ser. Ou seja, que o Parlamento não pode ser esbulhado desta sua, da possibilidade de ter acesso a contratos que envolvem dinheiro dos contribuintes. Depois, podemos ter aqui uma dificuldade, que é se este contrato for feito com uma empresa que, sendo pública, sendo integralmente ou maioritariamente tida pelos Estados, estiver numa situação de concorrência empresarial. Por exemplo, o caso da Rádio e da Divisão de Portugal, ou o caso da Caixa Geral de Depósitos, ou da transportadora aérea, ou seja, se esta empresa fizeram contratos com clientes seus ou com outras empresas, estando numa situação de concorrência empresarial, eu aí sou capaz de admitir que é problemático que haja um acesso público a todos os seus contratos, porque isso pode prejudicá-las relativamente à concorrência. Ou seja, uma coisa é nós sabermos, podemos fiscalizar as grandes orientações políticas da Caixa Geral de Depósitos, outra coisa é termos acesso à cadeira de clientes ou aos depositantes da Caixa Geral de Depósitos, porque isso é diferente. E portanto, eu creio que há aqui um problema que é, por um lado, saber se, sim ou não, deve haver um mecanismo legislativo que permita ao Parlamento quebrar eventuais clausas de confidencialidade relativamente a contratos que envolvam recursos públicos e que limites é que isto tem, quais devem ser os limites que têm que ser opostos a que isto seja assim. Esta hipótese do Sr. Deputado tem acesso ao sigilo inerente a... Bom, mas isto é muito problemático, porque os deputados têm acesso a um determinado, ao conteúdo de um determinado contrato e depois verificam que aquilo é um escândalo. E calam-se, e têm que se calar, quer dizer, eu creio que não é legítimo exigir isso, e portanto eu acho que a partir do momento em que se torna acessível aos deputados tem que se tornar acessível ao povo. Acho difícil que não seja assim, não é? E portanto, também aqui vejo uma dificuldade. Mas, portanto, essas são as dificuldades maiores que eu vejo aqui, mas como me parece que há um propósito estimável, descrutínio público, legítimo, eu creio que valia a pena procurar trabalhar isto para encontrar uma solução adequada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado de Justiça, é a sua vez de poder dizer aquilo que entender sobre esta matéria. Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu ouvi atentamente as três intervenções dos Srs. Deputados. Aliás, também estudei, não muito profundamente a questão, mas li todas as opiniões de todos os ouvidos ao longo deste, todas as entidades ouvidas ao longo do procedimento já existente. E, de facto, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que concordo inteiramente com o Sr. Deputado António Filipe, que esta é uma questão difícil e é uma questão difícil, antes do mais, de direito público. Nela, e agora respondendo em conjunto às três intervenções, nesta questão difícil de direito público, eu distinguirei a zona clara, a zona que eu considero indiscutivelmente obscura e a zona de dúvida. Primeiro, zona clara. O propósito destes dois projetos de lei que foram apresentados é indiscutivelmente louvável, certo e legítimo. E não há nenhum princípio constitucional que o impeça. A Assembleia da República, primeiro, o propósito é um propósito de ética pública, evidente, e segundo, é evidente também que a Assembleia é representativa a todos os cidadãos portugueses têm de ter acesso à informação que diga respeito a contratos de direito público, contratos que comprometam o erário público, podendo ter acesso e devendo ter acesso a ela, não obstante a existência de cláusulas sigilosas no contrato. A mim, parece-me que esta é a questão central que se tem que resolver e eu creio que, perguntando se pode ser assim, eu direi que não pode deixar de ser assim. Posto isto, tudo o resto e o resto que foi feito nestes dois projetos de lei, parece-me que, procurando responder a esta questão, vão por um caminho que coloca muitas pertinentíssimas questões de direito público, algumas das quais penso que têm que merecer uma resposta negativa. E já lá vamos à questão de saber-se, devendo e podendo à Assembleia ter acesso à informação, não a podendo guardar a si, como é que repercute na comunidade e na comunidade política. Esta é outra questão. Mas, este propósito legítimo, ser seguido desta maneira, como está nestes dois projetos de lei, e eu vi atentamente a grande preocupação do Sr. Deputado, o Carneiro, que é este, é perfeitamente legítimo, mas, não obstante, os dois projetos de lei colocam as seguintes objeções de direito. Vamos primeiro ao termo classificação-desclassificação. Documentos administrativos, não documentos administrativos. Bom, o grupo de trabalho foi denominado desclassificação de contratos ou documentos, administrativos de contratos ou documentos, já não me lembro qual é, se a expressão é contratos e documentos, e há alguma razão de ser no uso deste termo. Porquê que há? Há porque quando estão em causa contratos celebrados entre administração, administração estadual, entidades integradas no perímetro orçamental do Estado e privados, que comprometem, em setores fundamentais, comprometem recursos públicos, nós estamos, quem celebra estes contratos, não é a Assembleia da República, não é o Poder Legislativo, não é o Poder Judicial, não é o Presidente da República, nós estamos perante a atuação administrativa, submetida ao direito administrativo e à lei administrativa. E ainda, mais particularmente e com mais complexidade, a outra lei, no caso da administração empresarial do Estado. Bom, nas formas de empresas públicas. Ora, porque estamos, de facto, estamos perante uma realidade, direito administrativo, que tem a sua origem e o seu fundamento normativo primacial numa norma da Constituição que existe desde a 2ª Revisão Constitucional, desde 1989, que diz que Portugal, em Portugal, vigora o princípio da administração aberta, onde todos os documentos administrativos podem ser acedidos por todos os cidadãos, mas diz a Constituição, neste ponto, que é o artigo 268.2, que está assim desde 1989, salvo o disposto na lei a matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade das pessoas. Os primeiros pontos, segurança interna e externa, segredo de Estado, investigação criminal, segredo de Justiça, intimidade das pessoas, e toda a argumentação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quanto à proteção dos outros direitos. Estando isto assim, desde 1989, no direito português, isto significa que a lei para a qual remetia a Constituição foi fazendo aquilo que se chama a concordância prática entre dois direitos ou um princípio constitucional e direitos. Isto é, entre o princípio básico e irrenunciável da administração aberta, que não há arcana praxis em Portugal, o que significa que os atos do Estado, todos eles, e muito em particular aqueles que comprometem as finanças públicas e a vida dos portugueses durante muitos anos, obviamente que não são atos privados, sigilosos e mantidos em segredo, nem podem ser, têm de ser, como todos eles, escrutinados. Este é o princípio da administração aberta e depois as leis, e este é o problema, as leis que foram, em cada caso, determinando como é que se concilia este princípio com as exceções de segredo permitidas pela Constituição. Essas leis estabeleceram, procuraram estabelecer um equilíbrio entre estes dois pontos, determinando com rigor, porque senão seriam inconstitucionais, não obedeceriam às regras da legalidade da administração, determinando com rigor quem decide sobre o segredo, em que circunstâncias, através de que procedimentos e com que consequências. É este procedimento que se dá o nome de classificação de documentos administrativos que estes são. Ora bem, a Assembleia está profundamente insatisfeita com o resultado prático, chamar-lhe resultado prático é pouco, mas com a praxis a que conduziu a existência de diferentes regimes que deram neste contexto desenvolvimento e concretização ao artigo 268-2 da Constituição. Está insatisfeita porque entende que este desenvolvimento ao longo de todas estas décadas gerou, foi o que disse o Sr. Deputado o Carneiro e eu dou-lhe inteira razão, gerou e também é o que diz o Sr. Deputado António Filipe e creio que todos concordaremos sobre isso, o desenvolvimento que foi dado a concretização legislativa que foi dada a esta habilitação constitucional decorrente do artigo 268-2 da Constituição gerou um estado de coisas que é deficitário, acaba por ser deficitário quanto ao escrutínio público, quanto ao conhecimento público e quanto à reação possível a ter. Por isso, a pergunta é o que fazer em relação a isso. A mim parece-me que uma coisa é certa àquilo que a Assembleia não pode fazer. Outra coisa àquilo que a Assembleia pode fazer. Para responder a esta questão, como resolver um estado de coisas a que foi dado origem durante décadas pela forma como em inúmeros setores invocando inúmeras circunstâncias se foram criando níveis para usar a expressão em inglês layers de segredo que não corresponderam e que não correspondem ao desidrato constitucional ou que podem não corresponder, uma coisa a Assembleia não pode fazer. A Assembleia não pode, por lei, desclassificar, quer dizer, isto de facto o termo está errado porque a Assembleia não o pode fazer. Se o procedimento que leva a que num determinado caso concreto em que perante a celebração de um determinado caso em determinadas condições bem definidas pela lei houve uma autoridade com competência dada pela lei de acordo com o procedimento definido pela lei entendeu classificar o ato de classificação é um ato administrativo e não pode a Assembleia através de resolução praticar o ato negativo contrário. Dissesse independentemente das questões semânticas este ato individual e concreto praticado pela Assembleia através de resolução com a consequência de divulgação de nomes de pessoas com a consequência da penalização da desobediência seria para todos os efeitos um ato administrativo individual e concreto e por ser em Estado de Direito em Portugal teria de ser controlado por tribunais ora os tribunais competentes para o controlar porque ninguém é perfeito e num determinado caso concreto a Assembleia poderia resolver mal poderia ponderar mal o que estava em causa pois bem por isso o seu ato teria repercussões profundas nos direitos de terceiros teria aquilo que no direito público antigamente se chamava claramente eficácia externa e portanto teria em Estado de Direito ser controlado por tribunais então seriam os tribunais administrativos a controlar uma resolução da Assembleia isto é impossível quer dizer o Parlamento a Assembleia representativa todos os cidadãos portugueses o tribunal que controla entre aspas os seus atos na realidade controla porque pode invalidá-los é o tribunal constitucional os tribunais administrativos não fazem portanto isto seria impensável e portanto este caminho da intervenção imediata da Assembleia através de um ato individual e em concreto por via de resolução que tinha consequências grandes nos direitos das pessoas que divulgaria nomes que divulgaria dados dados com consequências coercivas a mim parece-me que a Assembleia de facto não pode fazer e isto de acordo com o que foi dito antes teoricamente isto é dito no direito público como uma 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 violação do princípio da separação dos poderes era o caso de escola de ser a Assembleia a praticar verdadeiramente um ato materialmente administrativo que estaria de estar sujeito aos limites da administração e que teria de ser conhecido pelos tribunais administrativos portanto a mim parece-me claríssimo isto ora bem portanto a questão que se coloca é não podendo ser este o meio a seguir como fazer como fazer e aqui e aqui eu penso que haverá duas metodologias dá mais dá exige da Assembleia mais mas o que fazer é revisitar revisitar os diversos diplomas legislativos centrais centrais e eu estou a falar da lei de acesso aos documentos administrativos com toda a operacionalização do acesso dos documentos que os cidadãos têm direito que gera com a comissão de acesso aos documentos administrativos o sistema da LADA revisital o sistema do código de contratos públicos revisital eventualmente o código de procedimento administrativo no que diz respeito à ação do Estado pela via não empresarial e no domínio da administração sobre forma empresarial eu confesso que não tenho não 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 qual é o que me parece que deve não deve ser não devemos perder de vista aquilo que se tem de fazer se estamos insatisfeitos com décadas de aplicação do princípio da administração aberta da proibição da arcana praxis se chegarmos à conclusão de que essas décadas geraram na prática um resultado que nos insatisfaz profundamente então o que temos de fazer o que a Assembleia como a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses tem de fazer é de repensar porque está nas suas mãos a lei de acesso aos documentos administrativos é uma lei da Assembleia da República a comissão de acesso aos documentos administrativos é uma comissão coadjuvante da Assembleia da República Portanto o que tem de fazer é através de critérios já abstratos mas nunca substituindo-se a administração intervindo no caso concreto reformular os termos em que se deve estabelecer este equilíbrio entre a administração aberta porque é isto que se trata administração aberta e proteção direitos de outros e que direitos verdadeiramente devem estar protegidos portanto há que revisitar a definição concreta nos diversos setores a resposta concreta melhor dizendo a uma tripla pergunta quem em que circunstâncias é que se pode conceder segredo quem decide da concessão do segredo e através de que procedimento é isto se isto em termos gerais e abstratos e depois é isto também e que meios de reação há perante uma prática que nos insatisfez muito e como disse o senhor deputado carneiro pode dar origem a resultados escandalosos já não lembro se foi o termo escandaloso foi o senhor deputado o carneiro ou o senhor deputado António Filipe atenção quando a assembleia sabe e a assembleia já pode ter acesso a informação deve ter e já pode ter e tem obviamente no contexto da sua atividade de investigação em comissões parlamentares de inquérito em determinados setores como no setor bancário eu vi há uma lei de 2019 que também confere à assembleia fora da investigação em comissão parlamentar de inquérito de ter esta informação ora bem nós temos é de encontrar uma forma de generalizar este acesso não apenas isso mas de voltar atrás e voltar a equacionar os termos em que o segredo deve ser dado para ter uma análise crítica da prática que até agora foi seguida isso é que deve ser as situações escandalosas senhores deputados que a assembleia tenha conhecimento se são escandalosas se causam escândalo é porque são censuráveis são censuráveis são ilícitas e se são ilícitas como tal devem ser denunciadas a assembleia não substitui ao 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 à administração e também não substitui ao poder judicial outra questão completamente diferente é que a assembleia deve ser um elo de comunicação adequado eficiente e saudável entre o Estado o Estado que age e o Estado que ele legitima que é a comunidade dos cidadãos e portanto os cidadãos têm o direito a saber pois têm mas esse direito já que está e o que ele tem de ser é concretizado de outro modo de outro modo mas não assim portanto basicamente é aquilo que se me oferece dizer eu lamento não poder ser muito mais não poder ajudar muito mais eu suponho que esta é uma tarefa difícil não se pode renunciar a ela não mas a certeza que eu tenho é que não pode não pode ser levada a cabo por este meio pelas razões que brevemente resumi não deve ser levada a cabo por este meio que teria consequências jurídicas muito muito complexas e muito muito difíceis de 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 compatibilizar com com o que é com o que é condição própria do poder legislativo eu não sei se disse tudo se se disse tudo isto é se senhora portadora justiça pois não sei penso que sim que terá dito quase tudo mas eu fiquei apenas aqui com uma dúvida e quero desde já agradecer-lhe muito e acho que todos nós o fazemos pelos seus contributos que foram muito louváveis positivos e até pelas soluções que aqui nos trouxe mas sintetizou a sua intervenção logo no início em três zonas uma clara uma obscura e uma dúvida a clara para mim ficou também muito evidente a obscura igualmente a zona de dúvida é que tive alguma dificuldade talvez por defeito meu em percebê-la concretamente se pudesse apenas assim de forma muito sintética explicar melhor qual é a zona de dúvida que encontra aqui nestes projetos agradecíamos porventura como eu digo a dúvida pode ter sido minha senhor deputado não pois enfim o falar de improviso tem estas tem estas consequências a zona de dúvida não era sobre os projetos a zona de dúvida é os projetos a mim não me trazem dúvidas quanto àquilo que disse eu creio que ambos servem um propósito de total legitimidade que não pode deixar de ser perseguido mas um método para a sua prosseguição sobre isso não tenho dúvida tem os problemas todos que eu apresentei a zona de dúvida que eu que eu enunciei no fim é aquela que diz respeito à grande tarefa que eu que eu enunciei é que essa é de facto ainda pejada de dúvidas me parece-me claro que não sendo este o método de intervenção no caso concreto aquele que a Assembleia pode e deve seguir que sendo o método que a Assembleia deve seguir o de revisitar porque é isso que a Assembleia faz e pode fazer leis sobre todas as matérias salvo as reservadas pela Constituição ao Governo que é apenas a sua lua orgânica portanto a Assembleia tem nas suas mãos em qualquer caso teria mas por maioria da razão num tema tão candente como este tem nas suas mãos a solução do problema e a solução do problema isso também não tenho dúvida é em vez de intervir nos casos concretos voltar a ver reexaminar reavaliar a forma como durante décadas este princípio da administração aberta foi sendo concretizado primeiro através dos edifícios legislativos e depois pelas práticas deficientes que os edifícios legislativos geraram e portanto o remédio está em fazer leis que com a experiência que essas práticas insatisfatórias nos deram possam ser redefinidas possamos ganhar com a experiência agora não substituir essa tarefa isso não a dúvida a zona de dúvida é esta é que não consigo neste momento concretizar mais esta é uma tarefa difícil e hoje neste momento não consigo concretizar mais do que isto portanto era essa a zona de dúvida muito bem senhora professora muito obrigado por este seu esclarecimento adicional ficamos-lhe gratos por isso e desejamos-lhe uma boa tarde damos assim por fim desta audição muito obrigado senhora professora obrigada boa tarde tchau